Fala galera, e se o Suicide Mouse fosse antigo demais, ou reanimado, ou pintado de graxa? Pera aí, esqueci o nome, tá, repintado, reimaginado, tá ligado? Tá ligado né? Tá, tá, eu vou colocar no normal Que eu não quero passar aperto, esse mod aqui parece ser bem difícil, porque eles aumentaram, modificaram a música um pouco, só um pouquinho Mas a primeira não tem nada de mais, ó Repensado, repensado Poxa, o que que o Boyfriend tá suicida também? O Boyfriend também tá suicida, meu Deus Poxa, o que que o Boyfriend tá suicida também tá suicida? Poxa, o que que o Boyfriend tá suicida também tá suicida? Poxa, o que 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 o Boyfriend tá suicida também tá suicida? Poxa, o Evil Lion Poxa, a única dunha Vai daí, apareceu o Oldie Baide. Baide. Galera, agora ele ficou louco, velho. Agora ele tá louco, velho. Agora ele se ferrou. Pode ser, ele se suicida também, velho. Galera, velho, tá muito rápido. Ficou muito rápido. Deixa eu aumentar um pouco. Foi mal cortar a música aqui no meio, mas tem que aumentar um pouco. Meu Deus! Vamos! 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 Vamos!